Já já, portanto, tem Brasil e Holanda. O Brasil ganhou o Grand Prix no ano passado, Leila, e a Holanda ganhou o de 2007. Ou seja, são as duas seleções femininas que ganharam as duas edições do Grand Prix. A Holanda vem com um atacante espetacular, a Fleer, né? É verdade. E o Brasil tem aí a Sheila, a Natália, enfim, as jogadoras que estão arrebentando aí, estão voando nesse Grand Prix. É verdade. Bom dia a todos. Tá realmente, a Fleer hoje é a jogadora separada pelo bloqueio brasileiro. Acredito que na partida de hoje, Rogério, é um jogo mais marcável, entendeu? Eu acho que a jogadora separada é a Fleer, as demais jogadoras compõem muito bem ali o esquema da Holanda. Mas se o Brasil sacar muito bem, que é um fundamento que a Holanda sofreu ontem contra o Japão, se o Brasil sacar muito bem hoje, eu acredito que possivelmente o Brasil consiga mais uma vitória nessa madrugada. Essa também é a receita do técnico José Roberto Guimarães. Ele disse que o Brasil precisa sacar muito contra a seleção da Holanda. E o técnico José Roberto fala sobre os momentos decisivos do Grand Prix. O Brasil parte para o penúltimo compromisso neste Grand Prix, teoricamente o jogo mais importante, porque é contra a Holanda, um dos favoritos para o título. José Roberto Guimarães, a Holanda ontem, porém, perdeu para o Japão. Quer dizer, o Japão ajudou o Brasil a dar mais um passo em direção ao título. Como é que faz para, neste momento, com o título chegando perto, não relaxar, ficar sempre atento? Bom, primeiro que cada jogo aqui no Grand Prix é uma final. E, logicamente, esse jogo contra a Holanda é a final que a gente estava esperando, quase que antecipada. Porque acabou que a Holanda perdeu para o Japão ontem, um jogo completamente inesperado. Todo mundo achava que a Holanda fosse ganhar, até com uma relativa tranquilidade. O Japão jogou muito bem. Eu tive a oportunidade de estudar o jogo depois. defendeu muito, contra-atacou com muita velocidade. E a Holanda teve dificuldades enormes, principalmente no passe. Inesperado? Inesperado. Porém, é o que eu tinha dito já a respeito do Japão. Está crescendo, é um time que tem visto muitos vídeos do Brasil. Isso eu soube pelo técnico. Mas isso nós vamos falar do Japão amanhã. É verdade, o Japão é o adversário do Brasil amanhã, é o último confronto do Brasil nesta fase final do Grand Prix. A entrevista dada pelo técnico José Roberto Guimarães ao repórter Roberto Kovalik, o correspondente da Globo na Ásia. Agora, Leila, sobre a Holanda, o José Roberto falou aí da derrota da Holanda para o Japão. A gente tem imagens aí da derrota da Holanda para o Japão. Um resultado completamente inesperado. O Japão fez 3x0 na Holanda, que vinha invicta na fase final do Grand Prix. É verdade, e olha, uma vitória surpreendente, 3x0. E como o José Roberto falou, a equipe do Japão sacou muito bem. A Holanda se sentiu muito no passe. E, em contrapartida, o Japão defendeu demais. E que é uma característica do voleibol asiático, né? Do Japão, especificamente, a questão da defesa. É um fundamento que os japoneses dominam muito bem. Então, é a receita também para o Brasil fazer o mesmo, né? Contra a Holanda hoje. Eu acho que o Brasil tem um fundamento que o Japão ainda não tem, que vai ser, eu acho, um dos maiores trunfos do Brasil, que é o bloqueio. Acho que o bloqueio do Brasil é superior. E o saque do Brasil também, em muitos momentos, nesse Grand Prix, foi um fundamento determinante em várias situações de sete. Os pontos finais você vê aí da partida entre Japão e Holanda. A Holanda que é adversária do Brasil. Daqui a pouco o jogo vai começar. A seleção brasileira enfrentando a Holanda. O Brasil até agora não perdeu para ninguém no Grand Prix. Defende o título do Grand Prix. É a seleção campeã olímpica e terá a Holanda pela frente. Jogadoras japonesas no jogo de ontem superaram as holandesas com folga no ginásio cheio, já que a fase final do Grand Prix acontece em Tóquio, no Japão. Até nisso, o Brasil tem uma vantagem, né? Porque a torcida japonesa gosta da seleção brasileira. É, gosta muito. Eu acho que ontem o Japão foi embalado realmente também pela torcida, que incendiou e incentivou o tempo todo a seleção japonesa. Mas amanhã, Rogério, mesmo com torcida lotada aí para as japonesas, tem muito brasileiro que vai ao ginásio, que vai comparecer. E eu tenho certeza que a torcida vai ficar bem dividida ali, porque brasileiro faz bagunça. Brasil e Holanda. O jogo que está sendo encarado pelo técnico José Roberto Guimarães e pelas jogadoras da seleção brasileira como uma decisão antecipada. Se o Brasil passar pela Holanda, ficará praticamente com o título na mão. Vai depender do jogo de amanhã contra o Japão, mas só um desastre tiraria o título da seleção brasileira. Não, e fora isso, é determinação das meninas. Eu percebi em várias entrevistas que as meninas realmente têm consciência de que hoje realmente é um jogo muito importante para decidir a vida delas dentro desse Grand Prix. E eu tenho certeza que elas vão vir com tudo. José Roberto, como sempre, está dando show em esquemas táticos. E o Brasil está indo muito bem nesse setor. Então eu acredito muito que isso vai ser determinante na partida de hoje. Você vê nesse momento do jogo, terceiro set, o Japão vencia a Holanda por dois sets a zero, com 24 a 22 no último set. E com este saque para fora da jogadora holandesa, a Stalens, o Japão acabou vencendo por 25 a 22 no terceiro set. E o jogo por três sets a zero. Com certeza o técnico José Roberto Guimarães, estudioso que é, viu e reviu esse vídeo para encontrar os defeitos, os buracos, nesta forte seleção holandesa da Fleer, que é a principal atacante do time, é a número 12. Fique de olho nela. A Fleer é uma jogadora alta, Loura, é a número 12 da seleção holandesa, que vem se destacando nesse Grand Prix. Exatamente, nas estatísticas individuais, é a principal apontadora. Então com certeza o José Roberto está montando um bloqueio bem pesado em cima da Fleer. Ok, a gente espera que o Brasil tenha, diante da Holanda, hoje o mesmo desempenho que o Japão teve ontem contra a Holanda. Veja o momento em que as jogadoras da seleção brasileira e as jogadoras da seleção holandesa vão para a quadra no Ginásio Metropolitano de Tóquio, no Japão. A expectativa para o início do jogo, já já, entre Brasil e Holanda, no penúltimo dia de competição. O Grand Prix, que é uma das competições mais tradicionais do vôlei. É uma competição difícil, a primeira fase classificatória foi disputada em três semanas, sobraram seis seleções para a disputa da fase final. Todas as seleções jogam contra todas, é um campeonato de pontos corridos agora, nessa fase final, não tem uma decisão, e o Brasil jogando hoje contra a Holanda, e encerrando a participação amanhã contra o Japão. E o técnico José Roberto Guimarães, Leila, falou também sobre a seleção da Holanda, falou um pouco mais sobre a seleção da Holanda. Vamos ver. A Holanda é um time que tem muito volume, contra-ataca muito bem, muito esforçado o time, e tem muita experiência. Então nós vamos ter que jogar muito bem para poder vencer hoje. E o técnico José Roberto, e a Leila estava explicando também, que esta seleção da Holanda é praticamente a mesma que ganhou o Grand Prix de 2007. É verdade, é verdade. E é uma equipe que se renovou muito pouco, são jogadoras, como ele falou, experientes, conhecem o Brasil, com certeza estudaram também. Então realmente vai ser uma guerra hoje. O Brasil vem muito bem, né? O Brasil vem tendo um desempenho espetacular nesse Grand Prix. A gente acompanhou essas semanas todas o desempenho do Brasil, e algumas jogadoras que foram crescendo durante a competição. O caso da Natália, por exemplo, né Leila? Exatamente, a Natália, a Sheila, a própria Fabi, a nossa língua, a Fabiana, a nossa central, que hoje lidera as estatísticas de bloqueio. Raríssimo eu vi em estatísticas individuais uma brasileira se destacar tão bem, ter um aproveitamento tão bom em bloqueio. A Fabiana hoje lidera essa estatística. Então com certeza, individualmente e coletivamente, o Brasil está indo muito bem nesse Grand Prix. Brasil na quadra, a seleção holandesa também. Trabalho final de aquecimento da seleção brasileira para o jogo contra a Holanda. O Brasil até agora tem três jogos e três vitórias nesta fase final do Grand Prix. Serão cinco rodadas ao todo. E a Holanda tem duas vitórias e uma derrota. O Brasil venceu a Rússia por 3 a 2, derrotou a China por 3 a 0 e derrotou a Alemanha por 3 a 0. Então foram as três vitórias do Brasil até agora. Aí a Fleer, citada pela gente agora há pouco, jogadora de número 12, que tem uma média aí de 20 pontos por jogo. Pois é, é uma jogadora que realmente, nos momentos decisivos, é a jogadora de decisão da equipe holandesa. É uma jogadora que ataca muito alto, e é muito consciente. É uma jogadora que aproveita todos os golpes. Então eu acredito no seguinte, como é um jogo marcado, é em cima da Fleer, acredito que o Zé Roberto montou um esquema tático perfeito. Até porque ontem, contra a Alemanha, o Brasil deu um show taticamente. Como vem dando shows táticos durante toda essa fase final? A seleção brasileira é campeã olímpica, é estudada, é copiada, e a seleção brasileira, por causa disso, acaba tendo que se superar a todo momento. Todo mundo quer ganhar do Brasil agora, a fase é essa. Você vê ali a Natália, vê também a Sheila. O Brasil, quando a Sheila está muito marcada, põe a bola na Natália, põe a bola na Mari, tem muitas opções para trabalhar. A levantadora do Brasil, a Dani Lins. Está aí a Mari, campeã olímpica pela seleção brasileira no ano passado. Ao todo o Brasil tem seis campeãs olímpicas no time atual, né, Leila? Vamos lembrar aqui, Sheila... Sheila, Mari... Sassá, Fabiana... Sassá, Fabiana e Fabi... Além da Mari. Da Mari, exatamente. Então, a respeito desse tripé que você falou, no caso, Natália, Sheila e Mari, são três jogadoras importantíssimas, né, no esquema de ataque do Brasil. E essas jogadoras, na fase final, cresceram muito, muito mesmo, né? Fora os meios que dispensam comentários, que era uma deficiência que nós tínhamos há anos anteriores, não com questão de qualidade técnica, mas a estatura. E essas jogadoras evoluíram muito e ajudam muito o Brasil, principalmente no esquema ofensivo, que é o nosso bloqueio. Estas são imagens do jogo entre Brasil e Alemanha. O jogo que você acompanhou na Globo ontem, de madrugada. O Brasil derrotou a Alemanha por 3 a 0, com a vitória obtida com muita facilidade. Esse aí já é o segundo sete. O Brasil ganhou o primeiro sete por 25 a 15, ganhou o segundo também por 25 a 15 e ganhou o terceiro por 25 a 16. A Natália foi a principal pontuadora do Brasil no jogo, com 16 pontos. Pelo segundo jogo consecutivo, a Natália foi a principal pontuadora do Brasil. A Natália realmente é um potencial que aos poucos está se tornando uma realidade. É uma jogadora que evoluiu muito durante todo o Grand Prix. A fase final realmente está jogando muita bola. Muita bola. Olha esse ataque dela aí da Natália, como ela insistiu numa jogada e bateu de novo na bola. Exatamente. E a questão que nós estávamos falando, que o Brasil jogou fácil, ganhou fácil, ganhou fácil porque jogou muito bem praticamente. As jogadoras entraram muito concentradas, o bloqueio do Brasil funcionou, o ataque foi muito efetivo. Quer dizer, o Brasil tem jogado muito bem e ontem contra a Alemanha, que foi para mim o melhor jogo da seleção. Em termos de concentração também, eu acho que a equipe em nenhum momento, por mais que em algumas situações do jogo tenha desconcentrado, principalmente no passe, teve cabeça para retomar a partida e vencê-la. Aí o último ponto do jogo, o Brasil fazendo 25 a 16, assumindo a liderança na fase final do Grand Prix. O Brasil está em situação muito confortável para conquistar o título. Explicando mais uma vez, se o Brasil vencer a Holanda, ele não conquista matematicamente o título hoje, mas vai ficar muito perto da conquista. Se o Brasil ganhar hoje, ele só perde o título. Se perder feio para o Japão amanhã e, ao mesmo tempo, a Rússia conseguiu uma bela vitória amanhã. É, mas isso, se Deus quiser, não vai acontecer, não. Acho que a seleção está preparada, sabe da responsabilidade que tem. Acho que os principais adversários, o Brasil aos poucos, tem encarado muito bem. Então, amanhã é um jogo de casa mesmo. Aí, a classificação, a Rússia tem três vitórias e uma derrota. O Brasil que vai jogar agora não perdeu para ninguém. A disputa ficou polarizada aí entre brasileiras e russas, né? A Rússia já jogou hoje, derrotou a Alemanha por 3 a 1. Você pode acompanhar os pontos finais. E agora, o Brasil vai enfrentar a seleção da Holanda, que está aí escalada. Essas são todas as jogadoras da seleção holandesa, que é dirigida pelo técnico Avital Selinger. Muito cuidado com a número 12, a Manon Fleer, de 25 anos, 1,91m. É a jogadora mais perigosa da seleção holandesa. Justamente a jogadora que apareceu ali na tela. E aí, a seleção brasileira. As 12 jogadoras da seleção brasileira, com algumas campeãs olímpicas, outras jogadoras que foram campeãs mundiais em categorias de base. A renovada seleção brasileira. Já já a gente passa para você o time titular do Brasil para esse jogo contra a Holanda. Brasil campeão olímpico, Brasil aí da Sheila, da Mari, da Natália. Natália, número 9 do Brasil, só 20 anos, grande revelação aí do vôlei brasileiro. Do outro lado, a Holanda, que é a grande surpresa do Grand Prix. A Holanda da Fleer, a número 12, que você vê aí. O ginásio vai começando a encher, né, já que depois desse jogo entre o Brasil e a Holanda, a seleção da casa, a seleção japonesa, vai enfrentar a China. Um jogo também de muita rivalidade no vôleibol. enquadra algumas das melhores jogadoras do mundo. É o jogo que você vai acompanhar daqui a pouco, ao vivo, pela Globo, a penúltima partida do Brasil no Grand Prix de vôlei. Momento em que a comissão técnica da seleção brasileira dá uma força para as jogadoras. Um abraço ali da Dani Linz, aí você vê a Sassá, também campeã olímpica, a Fabiana, que também conquistou o ouro em Pequim. A seleção brasileira cheia de confiança, cheia de moral. Brasileiras e holandesas fizeram grandes campanhas. Chegam à penúltima rodada com chances de título, inclusive a seleção holandesa, apesar da derrota de ontem para a seleção japonesa, uma derrota surpreendente por 3x7x0. Vamos chegando aos momentos importantes, aos momentos decisivos do Grand Prix. Aí a arbitragem Concia da Argentina é o primeiro hábito que aparece aí e o segundo hábito o da Grécia Lekas. O hábito de cadeira, portanto, é o Concia. E vamos saber também como jogam as duas equipes Brasil e Holanda que fizeram duas excelentes campanhas neste Grand Prix. Uma das competições mais importantes do calendário do vôlei. Seleção Brasileira brigando pelo oitavo título. Você que comemorou a vitória do Brasil na Liga Mundial, oitavo título com a seleção masculina, agora vai torcer pelo oitavo título da seleção feminina, dessa vez no Grand Prix. Grand Prix que é a versão feminina da Liga Mundial. Stalens, número um, é a levantadora, já está ali na quadra. Furman, número três. a Shane Stalens, número quatro, a Fleer, número doze, principal jogadora do time, a Visser, número quinze, a Stan, número dezesseis, Van Tienen, é a número dez, a Líbero da seleção dirigida pelo Sellinger, que foi levantador e disputou a decisão dos Jogos Olímpicos de noventa e dois contra o Brasil, o Brasil foi campeão naquela oportunidade. Fabiana, número um, aí a escalação do Brasil, Dani Lins, número três, Thaisa, meio de rede, meia dúzia, Mari, número sete, Natália, número nove, Sheila, número treze, a oposta do Brasil, e a Fabi, a Líbero, número quatorze, a escalação do Brasil para o jogo importante contra a Holanda. E aí o técnico José Roberto Guimarães com dois títulos Olímpicos. Já já vai começar o jogo, Brasil e Holanda, é o momento de o Brasil colocar em prática tudo o que desenvolveu, tudo o que aperfeiçoou nesse Grand Prix. Leila? É, com certeza, Rogério, mas mais do que isso, final é final, apesar de não ser uma final, porque amanhã realmente é a decisão, mas esse jogo é uma final antecipada, porque são as duas equipes que foram mais regulares durante toda a competição, apesar de você ter ressaltado aí da derrota do Brasil ontem por... do Brasil, perdão, não, da Holanda por três a zero para o Japão. Com certeza a Holanda vai vir com tudo, né? Mas o Brasil tem essa consciência da importância desse jogo de hoje, de uma vitória por menor número de pontos, por maior número de setes possível, né? Se ela conseguir vencer por três a zero melhor, então, que venha o jogo. Começa o jogo Brasil e Holanda, e a Holanda já começa sacando errado o primeiro ponto do Brasil na partida. É a quarta rodada da fase final do Grand Prix, penúltimo dia de competição. Você torcendo pela seleção brasileira, se a seleção brasileira conseguir a vitória nesse jogo, praticamente assegura o título do Grand Prix. Outra bola levantada na ponta e a bola mal levantada, né? Muito forte, bola para fora, o Brasil já faz dois a zero. É, um levantamento que você vê nitidamente que foi um erro técnico, né? A bola passou para o outro lado e mais um ponto para o Brasil. É o penúltimo jogo do Brasil no Grand Prix. Stalens, bola na ponta com a Fleer. E é o primeiro ponto da Holanda no jogo, dois a um. E aí você vê que ela aproveita toda a altura dela. Com certeza, para baixo, poucas bolas ela vai tentar enfrentar, né? Porque o bloqueio do Brasil é alto. Então, a forma dela pontuar e sair da situação é isso aí, tentando explorar. Mari na recepção. Bola na mão da Dani Lins. Sheila! Também lá no fundo, bola boa também do Brasil. Três para o Brasil, um para a Holanda. Jogão no Grand Prix, madrugada de vôlei na Globo. Você acompanhando ao vivo Brasil e Holanda. Um confronto muito aguardado nesse Grand Prix. Pelas campanhas que fizeram Brasil e Holanda ao longo de toda a competição. Saca ali a Fabiana. Stalens. Bola com a Hurman. É uma jogadora muito alta. Ela botou no chão lá no fundo. É, e o saque do Brasil tem que funcionar nesse jogo justamente para não houver essa situação aí de utilizar bolas pelo meio e fazer com que a bola vá mais para a fria para o bloqueio montar. mais em cima dela. Própria Fleer no saque. Concepção esquisita ali da Natália. Fabi devolveu e a bola de graça e a bola foi muito baixa, né? Um lance até de certa ingenuidade agora do time brasileiro. Olha só. Olha como ficou tranquila para finalizar ali a Stalens aqui em Stalens a levantadora. É, ela foi oportuníssima nessa situação. Foi muito muito esperta. Dani Lins levanta de manchete para a Sheila tenta bater na diagonal Kim Stalens Mari bola difícil para a Natália mesmo assim ela tenta virar bate para fora e com isso a Holanda está empatando aí o jogo no primeiro sete. E o Brasil tem que se concentrar no fundamento que a gente vê que desequilibra um pouquinho que é a questão do passe, né? O passe tem que funcionar para que a Dani Lins tenha todas as jogadoras em condições de ataque. Dani Lins Natália não conseguiu virar essa também aí vai ter que trabalhar o bloqueio brasileiro o trabalho de cobertura não foi eficiente e é ponto da Holanda a Holanda virou e já abriu no placar faz 5 a 3 até porque se o passe do Brasil não sair como agora não saiu vai vir triplo toda hora bloqueio triplo toda hora montado em cima da Natália. Dani Lins tenta de segunda Dani Lins a Vantinem a Líbero conseguiu salvar essa bate no bloqueio brasileiro outra bola para o bloqueio brasileiro trabalhar e é o quarto ponto do Brasil 5 a 4 agora é hora de sacar bem como pediu o técnico José Roberto ele disse que o saque nesse jogo será fundamental vamos ver se a Sheila vai forçar ou vai só colocar uma bola com efeito lá para o outro lado vem a batida do fundo bola em cima da Fabi sensacional a Fabi agora nesse lance Natália Stalens cobertura do time brasileiro Mari só devolveu Kim Stalens Furman ela bate no bloqueio vai para fora a Holanda começa bem no jogo 6 para a Holanda 4 para o Brasil ela sabe muito bem o Selling que é o técnico holandês ele sabe que o Brasil estudou sabe das deficiências e sabe que o melhor caminho para se jogar contra o Brasil é saindo ali pelo meio Dani Lins Natália 7 para a Holanda 4 para o Brasil e o Zé Roberto pede calma ali para a Natália porque a segunda bola que ela tenta ali pegar paralela e está batendo para fora você viu a conversa do Zé Roberto ali com a Natália está tentando passar tranquilidade a ela tem só 20 anos a Natália toda a concentração também da Dani Lins vamos ver quem ela escolhe dessa vez a Thaisa Hurman Fleer bate do fundo vem contra-ataque brasileiro Dani Lins Natália põe no chão agora a Natália não volta mais essa bola é ponto brasileiro o Brasil vai encostando no placar 7 para a Holanda 5 para o Brasil agora muito muito boa essa bola da Dani Lins ela acelerou e deixou o bloqueio o bloqueio duplo da Holanda quebrado e a Natália percebendo né a não chegada do meio acelerou para a Diagonal Hurman fica no bloqueio é outro ponto brasileiro 7 para a Holanda 6 para o Brasil bloqueio brasileiro está funcionando nesse início de jogo não Leila? está funcionando está bem estudado né o saque ainda dá para funcionar melhor Rogério amanhã o Brasil pega o Japão e a Holanda enfrenta a Rússia olha a bola de segunda bola de segunda da Kim Stalens é o oitavo ponto da Holanda 8 a 6 a Holanda chega à frente no primeiro tempo técnico quando uma seleção atinge o oitavo ou o décimo sexto ponto o jogo para e vamos ouvir as instruções dos dois treinadores olha o momento em que a Stalens com a mão esquerda conseguiu ludibriar a seleção brasileira com essa bola a Thaisa estava começando a subir e a bola já estava caindo fala ali o técnico da seleção holandesa o Avital Selinger a Holanda é um time alto e um time com jogadoras jovens também mas a base do time é formada pela equipe campeã do Grand Prix em 2007 é uma equipe jovem mas experiente e uma curiosidade essa número 15 aí que vocês veem à frente do vídeo é a Ingrid Wissler ela jogou no Brasil conhece muito bem o voleibol brasileiro inclusive eu joguei com ela entendeu e é uma jogadora que sabe muito bem é... conhece muito bem o voleibol e conhece muito bem as características das jogadoras brasileiras só para completar ela jogou comigo no Minas oito para a Holanda seis para o Brasil Dani Lins vem a batida do fundo da Sheila volta para o lado brasileiro bola para fora ameaçou disputar a bola ali a Mari viu que ela sairia e deixou a bola embora agora o Brasil tem a chance do empate o Brasil não pode deixar a Holanda disparar aí no placar vamos ver se vem agora um bom saque bola difícil para a levantadora já passou direto lá para o outro lado Kim Stalins Dani Lins Mari encara o bloqueio e a bola volta sem terço de reação ali para a Fabiana pois é e essa bola essa bola esse bloqueio surgiu de uma bola que voltou de contra-ataque da Fabiana ela não pode bater reta até porque a Kim Stalins ela tem um metro e oitenta e dois uma levantadora muito alta Sheila tentou largar a Sheila volta para o lado brasileiro Fabiana Mari Stalins outra vez chega o bloqueio brasileiro e a bola cai no lado do Brasil 10 a 7 está gritando muito ao lado da quadra o técnico José Roberto Guimarães o Brasil começa com altos e baixos no jogo ele está tentando da tranquilidade cantando o jogo porque é uma coisa que o José Roberto faz muito bem é cantar praticamente o jogo o tempo todo boa batida agora da Fabiana oitavo ponto do Brasil 10 para a Holanda 8 para o Brasil e essa bola aí a China essa bola atacada com o pé atrás chutada lá no final da rede na ponta da rede é uma bola muito eficiente da Fabiana e é a hora da Dani Lise ter a oportunidade de usá-la Kim Stalins bola rápida no meio mais um ponto da Holanda 11 a 8 é um adversário difícil o time holandês a Holanda nessa fase final derrotou a China e derrotou a Alemanha ontem perdeu para o Japão Sakaistã aí a bola não chegou em condições para a Dani Lins e a Fabi fez o que pôde depois da batida da Vice e foi companheira da Leila no voleibol brasileiro está entrando aí a Sassá a Sassá geralmente entra para a Sacá dessa vez ela vai lá para o fundo para fazer a recepção é compor melhor esse passe aí porque o começo do Brasil tem irregular justamente por causa do passe 12 a 8 é o primeiro set Dani Lins batida forte da Sheila Kim Stalins levantou de manchete a batida para fora 12 a 9 é hora do Brasil reagir no jogo dá o incentivo ali o técnico José Roberto Guimarães é um jogão no Grand Prix Brasil contra a Holanda vai para Sacá Mari Sheila está na rede ali junto com a Fabiana e com a Sassá aí a Sassá subiu sozinha do bloqueio a Sassá não é tão alta fica difícil para ela bloquear sozinha 13 para a Holanda 9 para o Brasil olha lá é 1,91m com 1,79m e a bola bateu no pé da Fabi é pouco Sheila solta o braço a Sheila bola na Sheila nos momentos decisivos a Sheila costuma crescer e é uma jogadora que o time da Holanda está acostumado muito a jogar contra e conhece muito bem Sheila na rede a Hurman holandesa também Kim Stalins será que volta essa bola? não volta não ficou no lado holandês e o Brasil chega ao 11º ponto vai encostando vai encostando no placar da seleção brasileira e esse é o caminho e o fundamento tão citado pelo Zé Roberto e as jogadoras saque uma vitória hoje deixa a seleção brasileira muito perto da conquista do título Kim Stalins Flier não devolveu também falhou agora nesse lance a Flier 13 a 12 Brasil tem agora a chance do empate se o Brasil vencer esse jogo contra a Holanda vai ficar muito próximo do troféu de campeão vai botar uma mão e meia na taça amanhã vai enfrentar o Japão o Brasil é favoritíssimo contra o Japão Fabiana sacando Kim Stalins outra vez a bola na ponta aí a largada Fabiana foi esperta mas aí não dava pra Dani Lins devolver né 14 a 12 mas valeu o Brasil reagiu o Brasil começou a entrar no jogo o que eu percebo nesse início de jogo de sete Rogério é que as jogadoras holandesas elas estão largando muito né estão tentando quebrar essa bola no meio da quadra no meio da defesa brasileira ali no fundo da quadra outra recepção mal feita a Leila já falava no início do jogo Brasil tem que melhorar a recepção é até porque elas estudaram praticamente estudaram estatística e sabem quais são os jogadores que tem que ser pegas aí no passe saque em cima da Mari Sheila boa bola da Sheila 15 a 13 é a fase final do Grand Prix Brasil só tem mais esse jogo contra a Holanda e a partida contra o Japão pra fazer vamos caprichar no saque aí Sheila Sheila a Sheila é a sexta maior sacadora dessa fase final do Grand Prix grande saque grande saque ponto brasileiro a recepção toda torta da seleção holandesa veja só a bola em cima da Shane Stallings a ponteira Capricho de novo Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil a vitória a vitória dá a vitória dá 2 pontos a derrota dá 1 ponto o Brasil se vencer a Holanda volta para a primeira posição provisoriamente a Rússia está em primeiro lugar o Brasil com a vitória passa novamente para a liderança da competição e amanhã tem o jogo contra o Japão se o Brasil vencer esse jogo fica praticamente com o troféu na mão a não ser que sofra uma derrota dura arrasadora para o Japão amanhã o que não é a tendência já que o Brasil vem muito bem e a seleção do Japão é considerada uma seleção um pouco inferior 16 a 15 primeiro set equilibrado é equilibrado mas o Brasil sim um pouco no passe mas o que está fazendo o set se tornar equilibrado é o saco do Brasil que aos poucos vai entrando vai começando a estragar um pouco a recepção holandesa saque agora da Sassá Furman ficou no bloqueio Kim Stallings está longe da rede a vícia bate no fundo bate no fundo a Sassá bola no chão e o Brasil empata 16 a 16 olha como veio com vontade de longe contra um bloqueio duplo a Sassá mesmo assim ela achou um espaço para passar essa bola ela mesmo vai sacar é um dos fundamentos que a Sassá domina o saque Fantinen Flier Sassá Dani Lins Sheila Sheila estava muito longe da rede na hora que bateu essa bola ela veio pelo fundo a bola que saiu um pouquinho para ela ficou um pouquinho atrás da cabeça dela então ela não não teve ângulo para pegar essa bola de frente e atacou um pouquinho para fora Ruhmann sacando não conseguiu virar essa bola Thaísa agora vai ter que trabalhar no bloqueio Fabi Dani Lins com a Mari bate forte a Mari vem contra-ataque o lado brasileiro prepara de novo com a Dani Lins Sheila do fundo essa é a chamada bola de meio fundo ela bate ali no centro da quadra e ela vem de trás ela salta antes da linha dos três e solta o braço martela a bola é e aos poucos a Dani Lins está se soltando na partida e utilizando melhor os atacantes é um momento importante um momento para o Brasil passar à frente do placar Estã Sassá outra vez a bola com a Sheila bate no bloqueio e cai outro ponto do Brasil o Brasil passa à frente 18 a 17 e bom levantamento da Sassá foi preciso a Sheila sentindo o bloqueio montado atrasou um pouco o movimento tocou no bloqueio e caiu foi bem bacana esse ataque da Sheila Kim Stalin batida da Estã antena para fora a bola bateu na antena se bateu na antena é fora e é ponto brasileiro o técnico da Holanda o Avital Salinger pede tempo você viu ali a antena tremendo né a antena delimita a área de jogo entre as duas antenas temos nove metros está irritado Salinger ele está irritado com razão a equipe começou bem da Holanda e novamente o fundamento que prejudicou muita equipe holandesa no jogo de ontem contra o Japão está começando a aparecer que é o passe e se o passe da Holanda não sair vai para as bolas altas e é tudo que o Brasil precisa e quer na partida aí no Manamano o bloqueio do Brasil é mais eficiente do que o holandês seleção brasileira está invicta na competição a Holanda sofreu apenas uma derrota nesta fase final para a seleção japonesa seleção holandesa vem de uma dura derrota Stan aqui no bloqueio brasileiro Kim Stalens não deixa cair o Brasil Dani Lins Kim Stalens a levantadora não dava para a Fleer bater Dani Lins vem a Sassá Kim Stalens bola rápida no meio trabalha o Brasil de novo vem a cheira do fundo não bateu preferiu largar Fleer bate lá de trás bola boa da Fleer que é uma jogadora sensacional a número 12 da Holanda é aí uma boa sequência de defesa das duas equipes né um levantamento agora da Ingrid não tão preciso bom mas a Fleer no alto do seu metro 91 pegou essa bola e bateu lá no último quadrante da quadra Dani Lins tentou largar ali a Sheila a bola não vai voltar não vai voltar e aponta o brasileiro 20 a 18 Brasil à frente no placar e o Selling vai à loucura justamente com esses erros técnicos né que aos poucos começam a aparecer justamente pela quebra de confiança em alguns momentos da equipe holandesa bola passou pelo bloqueio não passou pela Sassá Dani Lins vai lá Mari encarou o bloqueio que amorteceu essa bola e aí a Fleer perigo é a Fleer entrar no jogo né é aos poucos ela tá entrando e foi uma pena essa bola essa bola Fabi não defender agora quem bateu essa bola foi a Sheine Stallings a ponteira olha ela aí está Dani Lins Mari Kim a Sheine Stallings a Sheine Stallings a Sheine Stallings e é bloqueio brasileiro 21 a 19 as jogadoras do banco brasileiro também incentivam uma do banco tá lá mandando energia pra quadra e você também né curtindo aí nesta nesta madrugada de sábado ao vivo Brasil e Holanda caprichando no saque a Mari recepção mal feita mesmo assim a Holanda conseguiu consertar hein parecia já um ponto perdido né e a Holanda conseguiu consertar e a Sheine Stallings virou e uma situação tática que não sei se deu tempo dos nossos telespectadores ver que a Sassá trocou o cachê justamente pra pegar a Fleer aqui na saída Sassá ficou no bloqueio da Fleer Sheila do outro lado bola no chão Brasil tentou ali na esquerda a bola não passou investiu na bola lá do outro lado no lado direito com a Sheila e que vem crescendo agora no set na partida você viu o técnico José Roberto pedindo pra Sassá fechar o corredor é o trabalho da Sassá no bloqueio só que a bola dessa vez foi lá do outro lado onde não estava a Sassá e a Fleer conseguiu botar mais uma no chão as nossas jogadoras de meio vão ter que ter bastante paciência porque mesmo em péssimas condições de levantamento a levantadora holandesa tá invertendo mesmo as bolas para a Fleer e a Fleer no saque 22 a 21 para o Brasil Sheila bola explodiu no bloqueio Furman atacou pelo meio e bateu no paredão brasileira a bola voltou ponto do Brasil 23º ponto brasileiro bloqueio da Thaisa o paredão que é 3º lugar no bloqueio nas estatísticas individuais Rogério primeiro bloqueio da Thaisa que termina em ponto nesse jogo King Stallings tentou de segunda o Brasil pegou Stallings de novo Danilins vem Amari Amari tá tá alegando que a bola foi dentro a arbitragem deu bola fora faz o sinal também que foi dentro o técnico José Roberto mas a arbitragem confirma bola fora esse ataque foi muito rápido realmente não deu pra ver se tiver um replay Wensink entra na quadra a Grotwis também tá na quadra na seleção holandesa o técnico holandês vai mexendo no time olha aí o Avital Selinger mexendo na equipe nesses pontos finais Dani Lins Thaisa outra bola que não cai Flier bate no bloqueio Hurman bela defesa da Sheila Sassá com força Sassá com força encarou o bloqueio o Brasil chega ao 24º ponto com força e muita categoria Rogério foi corpo pra diagonal e bola pra paralela Sassá entrou muito bem consciente da importância dela na ajuda na recepção e tá ajudando muito a seleção nesse momento aí nessa virada brasileira no set o Brasil fica a um ponto a um ponto apenas de fechar o primeiro set Selinger o técnico holandês vai pra mais uma conversa com as jogadoras ele foi campeão do Grand Prix 2007 com esse time ele praticamente não falou ele só deu uma parada uma esfriada no jogo que o Brasil voltou a viver um bom momento exatamente pra dar uma quebrada no ritmo principalmente do saque da Sassá o saque da Sassá que já do meio do set pro final agora tem feito um estrago e não é um saque tão forte é um saque mais balanceado que tem complicado um pouco a recepção holandesa é hora de um bom saque Brasil pode fechar o primeiro set Sassá King Stallings flia do fundo ficou no bloqueio comemora muito o técnico José Roberto comemora o Brasil o Brasil faz 5 a 22 no primeiro set já já o segundo set do jogo Brasil e Holanda Brasil precisando da vitória pra ficar pertinho do título do Grand Prix Globo a gente se vê por aqui galvanys ver aqui eu não consigo ver eu não consigo eu não consigo eu não consigo eu não consigo mas meu eu não consigo eu não consigo euoco Obrigado.